A Farmaz é uma farmácia completa e aqui você encontra uma ampla sessão para recém-nascido, que é o cantinho do bebê. E claro, descontos especiais de até 60% de desconto, são muitos os medicamentos na promoção e eu quero destacar para você a variedade para esta semana, como por exemplo o vitônico, esse revigorante que faz bem para o sangue, para os músculos, para o nervo e também para o cérebro, de R$ 35,00 por apenas R$ 20,00. O SPEC, esse espectorante, faz o maior sucesso. Era R$ 22,77, você compra esta semana por apenas R$ 15,50. Ômega 3 está na promoção, o preço é bem especial, de R$ 35,00 por apenas R$ 20,90. Multigripe, para você prevenir tanto as crianças, os adultos, devem cuidar e se prevenir contra a gripe. Você compra a cartela com 10 comprimidos, era R$ 10,25, você compra esta semana por apenas R$ 7,00. Bio C é vitamina C e enfervescente, frasco com 10 comprimidos, de R$ 12,7, por apenas R$ 10,00. E para fechar a super promoção, Nerolon Polivitamínico, na promoção de R$ 38,49, por apenas R$ 25,00. Todas essas ofertas você pode pedir também, através do Disque Medicamentos, 3422 5050. Se faz bem, a Farmaz tem para você.